É, meus amigos, mais cedo nós tivemos aí o trailer de lançamento do Caos Reina, né? Expansão que vai chegar na semana que vem, dia 24, trazendo muitas coisas ali pra gente em termos de animalites. Tivemos também um novo modo que foi mostrado e nós vamos conversar sobre isso aqui no vídeo de hoje. E a possibilidade de um modo sem cameos que alguns inscritos, inclusive, mencionaram no vídeo que publicamos aqui do React mais cedo e tal. E nós vamos aproveitar para poder trocar uma ideia sobre isso também. Saudações deles, Sokayo. Não abre-se embora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site caminholo.net e convido você a conferir o nosso React lá com detalhes também do trailer que eles publicaram mais cedo do Caos Reina, que inclusive nós tivemos alguns probleminhas lá. Se você não tiver recebido a notificação, eu vou deixar ele aqui embaixo pra vocês e tal. Então acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar a minha tela aqui. Começando primeiro com essa questão dos animaletes que foram mostrados, pra gente poder conversar sobre quem são esses animais aqui, quais personagens que se transformam nesses bichos que nós vemos nesse trailer de lançamento. Começando aqui pelo rinoceronte, que nós já sabemos muito bem, que é a nossa querida Sector. Tivemos um gameplay da personagem alguns dias atrás aí e no final dele nós vimos que ela se transforma nesse rinoceronte. Temos mais um aqui ó, que foi mostrado em um outro ângulo pelo menos, que é a abelha, pessoal. Embora ela esteja num ângulo aqui que a gente não consegue ver o corpo do bicho por inteiro e tudo, se vocês acessarem lá o trailer da Cyrix, no final dele a gente pode ver também que é ela que se transforma nesse bicho. E aqui nós temos, digamos, uma outra parte da execução desse animalete dela aqui, que eu tô bem curioso poder ver o final, rapaz. Tá mandando uma espécie de ácido aqui na cara do maluco e tal. E agora nós temos alguns aqui que nós não tínhamos visto ainda, mas esse daqui também, esse mamute, né? Ele tá bem tranquilo da gente entender qual é o personagem que se transforma nele, por conta justamente das presas que ele tem aqui, ó. E na ponta nós podemos ver que elas estão congeladas. Então, meus amigos, eu acho que fica bem claro aí pra nós que esse daqui, esse animal no caso, é o nosso querido Sub-Zero, por conta justamente das presas congeladas aqui na ponta que nós temos. E aí, nós temos aqui, cara, esse outro que muita gente tá comentando aí, inclusive a gente tava conversando sobre lá no nosso grupo de subs, da Fênix que é mostrada aqui, que eu achei bem legal, dicas de passagem. Pela composição que nós estamos vendo aqui, as chamas laranjas aqui também, ó, azuis que a gente pode ver nos pés aqui do Xangão, os olhos brilhantes e tal, tudo leva a crer que seja realmente o Liu Kang, cara, até mesmo pela composição das cores do animal que é mostrado aqui dessa Fênix pra nós. Eu confesso que eu fico um pouco triste porque não é o dragão que a gente tá acostumado que o Liu Kang se transforma e tal, mas esse animal específico aqui eu achei que ficou bem massa em termos de gráficos e tudo mais, mas realmente, cara, embora eu tenha gostado do animal por si só, eu sinto muita falta. Acho que eles poderiam ter mantido ali o dragão pro Liu Kang, mudando algumas características dele, alguma coisa nesse sentido, sabe? colocando os olhos brilhantes ali também e tal. E aí, seguindo aqui, meus amigos, precisamos conversar sobre esse modo aqui que, de acordo com o e-mail de imprensa que o pessoal lá da gringa recebeu, né, trazendo as informações do Caos Reina após esse trailer que foi divulgado pra gente, essas torres aqui realmente são as famigeradas torres do tempo do Mortal Kombat 11 que estão retornando aí pro Mortal Kombat 1, né? A gente tinha até comentado no vídeo de mais cedo sobre esses ícones que estão em cada uma dessas torres aqui, que nós não entendemos muito bem pra que que funciona e tal. E pelo ambiente que essas torres estão, parece que elas serão acessadas através do modo invasões? Ou será que eles vão colocar um menu separado pra isso e tudo? Eu acho que seria mais legal se eles colocassem um menu separado, né, pra gente poder ter acesso a elas. E uma outra coisa que eu fico bem curioso é pra poder saber como é que isso aqui vai funcionar, a dinâmica disso daqui. Porque as torres do tempo do Mortal Kombat 11, a gente utilizava bastante poder pegar ali recompensas, trajes de personagens, ganhar moedas e muito mais. Hoje, no Mortal Kombat 1, isso é feito diretamente no modo invasões. A gente abre os baús lá pra poder conseguir as skins, as moedas a gente consegue por lá também. Basicamente, tudo de cosmético que nós temos adicional ali pros personagens, nós conseguimos atualmente no invasões. Então, quero ver o que que eles vão adicionar de recompensas aqui nesse novo modo. E a gente pode até ver aqui um momento em que uma torre vai embora, né? Deixa eu até mandar rodar aqui, ó. Olha lá, uma torre se foi. Exatamente a mesma característica que tinha as torres do tempo ali do Mortal Kombat 11. Vamos esperar pra poder ver aí. Eu acredito que no Combat Cast eles devam detalhar mais sobre isso, tá? Porque, como o Derek havia dito, né, no último Combat Cast, já comentando sobre isso também em vídeos anteriores, eles iriam dar atualizações sobre o Chaos Reina. Então, com certeza, eles vão comentar sobre esse modo aqui. E quem sabe coisas a mais que vão chegar, porque isso daqui não é o Santuário do Guerreiro. Tivemos a confirmação de que é sim as torres do tempo e tal. Só que faltam coisas pra eles mostrarem e falarem ali pra gente. E aí, galera, teve um ponto aqui que deixou todo mundo confuso. E eu confesso que eu também, depois que a galera começou a levantar isso nos comentários, porque eu tinha reparado que nessas finalizações aqui, da Milena e do Noob, eles estão sozinhos, ó. Não temos nenhum tipo de Camel Fighter aqui. No B-Cybot também. No entanto, na parte do Scorpion, ele já aparece com o Camel Kung Lao aqui. E uma coisa que eu tava até comentando com a galera, é que isso daqui já aconteceu. Acredito eu que no trailer do Peacemaker, antes do personagem chegar, tinha uma finalização que ele aparecia sozinho. Tem algumas fases também, esse Minha Memória de Velho não falha, no Invasões, que não necessita de Camels e tal, que o personagem finaliza sozinho também. Pode ser um indicativo de algum modo diferente ali, sem Camels? Pode. Mas eu acredito que não seja por aí, pessoal. Sinceramente, se for algo nesse sentido mesmo, pô, eu vou ficar bem surpreso e obviamente bem curioso poder ver como é que isso vai funcionar, poder testar e tudo mais. Mas eu também acho que não seja algo que vá afetar, por exemplo, os modos tradicionais que nós temos ali pra poder jogar o Mortal Kombat 1, arcade, moda online e tudo, que necessitam sim dos Camels, pois como eu disse lá nos comentários, também respondendo o pessoal, o design de gameplay do Mortal Kombat 1, ele foi todo criado em cima dessa mecânica, entendeu? Então, eles retirarem isso agora, nesse ponto do jogo, eles teriam que mexer em muita coisa, galera. Então, eu acredito que isso aqui realmente não seja um modo sem Camels, sabe? Foi só realmente uma espécie de showcase desses trajes aqui dos personagens e tal, e aconteceu do Noob e da Milena estarem sem Camels ali, porque como eu disse, tem instâncias dentro do próprio jogo ali que mostram os personagens sem Camels no modo invasões e tal, mas vamos esperar aí pra poder ver. Em breve nós teremos Combat Cast, poder trazer mais informações aqui acerca dessa nova atualização, acerca do Chaos Reina, e é claro que nós estaremos de olho em tudo que vai rolar pra poder trazer as informações pra vocês aqui fresquinhas, beleza, meus amigos? Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês pensam acerca disso, se vocês acham que realmente é um modo sem Camel, se pra vocês, assim como eu, não é, o que vocês acharam dos animais que foram mostrados ali, se vocês concordam sobre a Fênix e o Mamute também, que eu mencionei, e sobre as Torres do Tempo, qual o sentimento de vocês com relação ao retorno desse modo? Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, e até mais, e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho